Vai sofrer, vai lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Na minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora Ao vivo pelo nosso Instagram Ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho Pra vir na festa hoje Joga pro lado Pro outro Assim ó Foi, mas não é mais Segura a trem, bala E aí? A número um Sim Intente dizer Já doei Já doei Mas hoje Não dói mais Ei! O que é estranho aqui, é chope? Mais ou menos Vamos pra mim Como diria Nervão, bebê Você não vai tomar sozinho, não Taca de pau Fela da puta E aí? Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Só te peço por favor, não demore muito tempo E o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chega, desliga só tem isso Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira 2 Pra ir ouvir das minhas mágoas do caminho Vem cadastrar as 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 minhas mágoas do caminho Sou seu embaixador, bebê Vem me ver E uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver se com inspiração E onde parem a lei O entornozinho que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima Vai, vai, pra completar Essa chamada A gente quer que a lei Tá ligando aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Te salvando é um nome assim O importante aqui ao vivo Atenção, vai subir Bota a mãozinha pra cima Todo mundo vai Atende aí E você me chama de vencer Atende aí Ai, bebê E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai se arrepender Ai, bebê O embaixador só tem um aí Vai respeitando E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toca, meu carequinha! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Obrigado, Brasília Eu sou eu Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Já foi Mas eu já superei você E já doei Mas hoje não vai mais Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Voluntil Faltas eu cheio Que eu sentia Quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Que empatem Em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Ajuda a gente Ajuda a gente aí Vamos lá Que não quero estar aqui Legal, legal Só vocês Porque já sei Que sim E entre outras coisas E o final E o final Legal Choram as rosas Por que não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Eu choro Voluntil Choram as rosas Obrigado Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar Pilagra desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Ok É bom demais Só te peço por favor Não demano muito tempo Se o dono quer fechar Na porta do boteco Dois de estrelas lá fora Sentado na calçada Quando chegar Te explico o endereço Da desgraçada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Traíram vidas E as mágoas No caminho Vem cá Das calzinha Rapaz Quanto mais na escorra Trai A minha delinou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Milagra desse jeito Me leva lá Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Dançar o quê? Dançar o quê? Vizinho Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho indicado Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando na minha vida Um morro, ó, dê aí! Mas se você está com quem eu não queria Eu não sabia a boca que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando E sabe os que eu não queria Eu não sabia a boca que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esquecei o caminho de casa E não ousa minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando na minha vida Um morro, ó, dê aí! Ou no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô... Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô... Estados que eu não queria Olha! É mais ou menos assim Respira em fundo, volte a dedé Cê dá, cê não cair O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir E aí? Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveitar os últimos minutos Dentro do meu coração Joga lá em cima aí! Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube, hoje não cabe mais Não vamos ter final Feliz, né, Marinho? Igual aos outros casais Eu não aguento mais Vindique-se do amor A novela das noviancas O jadeu Não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento mais Vindique-se do amor A novela das noviancas O jadeu Não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveitar os últimos minutos Onde? Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube, amor Irmão da pintada Não vamos ter final Feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais Vindique-se do amor A novela das noviancas O jadeu Não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento mais Vindique-se do amor A novela das noviancas Acabou o jadeu Não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Independente se estão com seu herói Se estão com seu companheiro Se está solteira Se está casada Se está noiva Se está namorando Se está ficando Toda mulher nasceu Pra ser a mulher maravilha De alguém um dia Viu? Já dizia aquele velho ditado Né, parceiro? O brilho de todo homem Nasce da luz de uma mulher Viu, Caldas Galta? Tem brilho de todo homem Tem brilho espalhado Pela casa toda E as maridas Rapiscadas Longe de cera Do de tabuleira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais A noite inteira Mesa tem dois copos E uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banqueira Eu não quero mais nada E aí? Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda É do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banqueira Eu não quero mais nada Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Ter isso na vida Ser herói de alguém Ter do lado a mulher maravilha Só quem tem filho sabe O que essa música significa Não é gente Eu e esse cara aqui Teve o mesmo privilégio Quase no mesmo tempo E Queria pedir pra quem apagou Levanta de novo O flash do celular aí Continua com a O flash do celular A tela do telefone Não importa Cada um de vocês Vai iluminar essa noite Que essa aqui A gente vai filmar É uma homenagem De Zé Neto Cristiano E do Caldas Caltre A todas as mulheres maravilhas Do Brasil Do mundo Quem ainda não tem filho Pelo menos tem mãe Não é verdade? Eu acho que Quando se trata De mulher maravilha A gente fala no geral Como o Cristiano disse As que já são As que vão ser um dia Então levanta o flash Do celular lá em cima Todo mundo segura E canta bem bonito Que essa aqui Vai pro nosso Instagram Vai pro Instagram Do Caldas Caltre Tá ao vivo pelo Youtube Pelo nosso Instagram também Isso aqui é o Caldas Caltre Não sei que hora que é agora Que meu relógio Eu não atualizei Que hora que é agora? Cinco e meia Cinco e meia da manhã Como diria aquele ditado, né? Só os fortes sobrevivem Não é verdade? Vejo o íris Levanta ali em cima E canta assim, ó Sabe aquele amor Que se multiplica Quem tá feliz Goiânia Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau! Tchau! O Embaixador chegou! A bebê! Tchau! 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 Não tem mais que esperança em você aqui Nas noites de Goiânia Fico até sem graça com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova, beleza de qualquer lugar Já tem que vir de tudo, sem você não tá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Hoje de novo dia de semana, teus lábios me chamam E por falar em chama, vem-se de cima da cama O calor que você deixou e queimou esse corpo Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito de cor Me lembrei daquela cesta só com a luz de vela Pensando o outro com as pipas no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar com muita própria Eu vou te buscar, papai E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui, ó Sem você Um, dois Você é nova, beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem que vir de tudo, sem você não tá Você volta ou eu vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar, palma da mão É, é, é 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 Gostando, mano, não, bota a mão pra cima e faz muito barulho Goiânia Agora vai Senti na pele Vem ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Se você queria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz algo que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei vou te querer Por te amar e vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar e vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Alguém que você ama e que te faz algo que fez comigo O sol tá afinado, hein? E vai chorar Nada lágrima que um dia derramei vou te querer Maravilha Maravilha E vai E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Obrigado Obrigado Obrigado, gente Obrigado Traz uma cachaça pra mim, amor E vai Pra mim E vai Embora Sem dizer Conhecer Existem tantas páginas dessa história Paz escrever Não tem Amor 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 Depois do caso do tempo junto Se você vai deixar Amor Sempre pensa que a gente vá se lutar Amor Apera 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 Amor 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 Vou te fazer lembrar de tudo que lhe prometeu há mais anos atrás Eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso te ouvir Se você é capaz de me esquecer Fala tudo em mim Nossa, agora eu não acabei ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que lhe prometeu há mais anos atrás Amor e muito mais Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, bebê Só vou ter uma bebê Seria covarde a ir embora Resistir todas as páginas dessa história Pra escrever E não venha inventar o que é Fala Hoje quando temos juntos você vai deixar o mar Será que pensa que a juva se morrerá Mudar a cama ainda vai ver Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vem comigo mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nossa amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Oh, e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer E de me esquecer Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã junto Nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto Por um minuto E meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Essa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco Louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E aí? E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei 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 Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Me volto mais perto do coger ou me aproximo mais Não tenho mais o jeito, já se foi razão, pegou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que não é o meu coração? E ela pega Essa aqui é só pra quem não vai lá do Tchau Bela, do Sofia, do Cozi Se for pra ser assim, do Samaúma Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em nós Procura entre os outros, ruim dentro dos amores Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não quer Se não adeus, tchau E se eu me entregar, será que não é dor? Solamente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em nós E espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não quer Se não adeus, tchau, tchau Segura pra mim, por favor, segura pra mim Essa aqui não tava ensaiado não, mas eu vou fazer Traz a viola pra mim, traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Vamos lá Beleza Essa música foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu o assumo, eu admito Que se foi meu erro Me equivoque Descuido, uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para ver te chorar E ver me chorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se te ruir Eu vou luchar por este amor Tratar de redimir Um erroro tão infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal Ai, nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de a mão E com tu voz Esqueblanjando-se E com os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobardia Lo que eu hacía Ai, nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se te imploro, te rodilhas, me perdones, isso me derrui Eu vou lutar por esse amor, tratar de redimir Um erro tão infantil como esse por não saber valorar Que eu fiz tanto mal, e nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz esquebrajando o céu E com todos os empapados me derriste, foi uma cobardia O que eu fazia, e nessa hora Ele basta assim de golpe, a esperança em mim, razão de ser E a não ser que fazer com esta vida, já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima, pra cima Tchau, tchau, tchau Para comigo, bebê Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 ah, ah, yeah Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vezôndra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo Obrigado Obrigado Vezôndra me olhava Vezôndra me olhava Me vendo Me vendo levar Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E o apelido carinhoso É o mais difícil De esquecer Amor não é segredo Entre a gente Que o meu tempo E você tá arrumando Que ela revirou E esse sentimento Perdente Agora que eu tô começando A me acalmar Traz mais lá pra mim Eu sei que você Poderia ter escolhido Agora eu tô melhorando O jogo tá acabando E aceitar essa situação É uma forma Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia Diz Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa É o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa É o mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Eu sei que você poderia ter escolhido E o que? Cada um que chame de Belém Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa De uma filha carinhosa É o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa É o mais difícil Ainda não me chame de Belém Diz Ainda não me chame de Belém E me chamava De uma filha carinhosa É o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa É o mais difícil De esquecer Verra Fazer em espanhol essa aí Por um minuto Vou falar dos dois Quero de novo Escuchar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora Tende o igual E não me queres mais E dizes que nunca Nunca Me chamarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar En la busca de incesante De mi amor Reemplazar Intentando encontrar La salida Quero olvidar Como se fuera fácil Deshacerme de ti Matando nuestra historia E borrante de mim Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Por um minuto Vou falar dos dois Quero de novo Escuchar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora Tende o igual E não me queres mais E dizes que nunca 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 Me chamarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar En la busca de incesante De mi amor Reemplazar Intentando encontrar La salida Quero olvidar Como se fuera fácil Deshacerme de ti Borrando nuestra historia E borrante de mi Vamos cantar Vamos cantar Com a gente Quem sabe cantar De farol Me amarás Quando te sentas solo Quando te sentas solo E tengas ganas de amar En la busca de incesante De mi amor Reemplazar Intentando encontrar La salida Quero olvidar Como se fuera fácil Deshacerme de ti Borrando nuestra historia E borrante de mi Oh, de la Oh, de la Oh, de la Oh, de la Valeu Alguém viu algum erro meu aí? E aí? E aí? Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, oh, oh Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Ainda não tive coração Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis Na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será que nosso caso teve fim Quero ouvir de você Independente da sua visão Independente da sua visão Fala do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Mão pra cima Que acabou Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez Este lado vai, vai Será que você ainda pensa em mim E da pena de dar sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Ou, 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 ou Ou, ou, ou Obrigado, Goiânia! Uma salva de palmas, Peça Manda Maravilhosa, por favor! Do baixo, Marcinho! Na guitarra, L.P. Na bateria, D.D. Na percussão, tchau! Dos teclados, William Cal! Dos naipes, Robertinho! Carequinha! Django! 29 de setembro tem boteco do Gustavo Nini Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar, não! Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus! Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é com vocês! Tchau! Tchau, 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 tchau! Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calma muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calma muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Falta uma apaixonada Falta uma apaixonada Falta uma apaixonada Falta uma apaixonada Tentei fugir Tentei fugir Já não tem paz Tentei fugir Aterra o meu sorriso Aterra o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vamos lá Vida, valida O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandu Eu não aguento Aí tá lindo Aí tá lindo Aterra o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí, que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Doite sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Doite sem sono No abandu Todo mundo tomando água e cantando Aí, valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Na noite sem sono Não abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto E eu corro e arranco o resto com a minha boca E eu corro e arranco o resto com a minha boca E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu sem roupa Gostinho de cerveja Gostinho de cerveja Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como um de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei Se foi eu que deixei a janela Percei, então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Comprar, errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não te mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima, galera Solta a felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E aí, e aí? Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vamos lá, moleque A dúvida eu já falei Falei pra todo mundo Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco Da praça É tanto de esquecer Dormeci e sonhei com você Sonho com você Bem provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Vem na hora H Ponto alto do amor Já era dia O guarda me agulou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Só você Ficar sem ela Obrigado Sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H Já era? Já era dia O guarda Me agulou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Eu durmi na praça Só vocês Maravilha Vamos lá Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Eu durmi na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado Obrigado O nosso fã do clube Obrigado 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 Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Audio Jungle 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 Jungle Amém. 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 Amém.